Mínimo múltiplo comum. O que são múltiplos? Os múltiplos de 2. Quais são os múltiplos de 2? Menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Múltiplos de 3. Menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Múltiplos de 4. Menos 8, menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim vai. Genericamente, múltiplo de alguma coisa seria, está na tabuada de alguma coisa, é divisível por alguma coisa, é alguma coisa vezes qualquer coisa. Múltiplo de 2, está na tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, é divisível por 2 e é duas vezes qualquer coisa. Múltiplo de 3, está na tabuada do 3, é divisível por 3 e é três vezes qualquer coisa. Múltiplo de 4, está na tabuada do 4, é divisível por 4 e é quatro vezes qualquer coisa. Múltiplos comuns. Múltiplos comuns são múltiplos que são iguais em dois múltiplos qualquer. Por exemplo, múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Quais são os múltiplos comuns? São os múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. No caso seria o 6, o 12, o 18 e assim vai. Perceba que sempre vai de 6 em 6. Então estes seriam os múltiplos comuns. Mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo positivo. Por exemplo, neste caso aqui, o menor múltiplo positivo é o 6. Portanto, o MMC entre 2 e 3 seria 6. Mas é claro que esta forma aqui é um pouco inviável. A forma mais interessante de se fazer é o método das divisões sucessivas. Como que funciona? Eu pego o 2 e o 3 e vou dividir pelo menor dos números aqui. Então o menor número que divide aqui seria o 2. Então 2 por 2 dá 1 e o 3 não dá para dividir por 2, então eu repito. 1 e 3 dividido por 3 daria 1 e 1. Portanto, o MMC será a multiplicação dos dois, ou seja, 6. Portanto, 6 é o MMC. Então o MMC entre 2 e 3 é 6. Portanto, o MMC a gente sempre fará pelo método das divisões sucessivas, que é este método aqui. Vamos para os exercícios agora? Antes de a gente resolver esta questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um comerciante possui uma caixa com várias canetas. Irá colocá-las em pacotinhos. Cada um deles com o mesmo número de canetas. É possível colocar em cada pacotinho ou 6 canetas, ou 8 canetas, ou 9 canetas. E em qualquer dessas opções, não restará caneta alguma na caixa. Desse modo, o menor número de canetas que pode haver nesta caixa é... Bem, se eu posso fazer pacotinhos de 6 canetas em 6 canetas, então, eu utilizaria no primeiro pacotinho 6 canetas, nos dois primeiros, 6 mais 6, 12 canetas, no terceiro, 6 mais 6 mais 6, 18 canetas. Então, ou seja, o número de canetas seria um múltiplo de 6. 6, 12, 18, 24, e assim vai. Do mesmo modo, eu posso fazer de 8 canetas, os pacotinhos. Portanto, ficaria 8, 16, 24, 32, são múltiplos de 8. E ao mesmo tempo, de 9 canetas. Ou seja, 9, 18, 27, 36, 45, e assim por diante. Portanto, o mínimo múltiplo entre 6, 8, e 9 será o número de canetas desejado. Portanto, eu farei o MMC entre 6, 8, e 9. Então, o MMC entre 6, 8, e 9 será... 6, 8, e 9 dá para dividir por 2, dá 3, 4, e 9, dá para dividir por 2 de novo, dará 3, 2, e 9, dá para dividir por 2 mais uma vez, dará 3, 1, e 9, dá para dividir por 3, dará 1, 1, e 3, dá para dividir por 3, que dará 1, 1, e 1. Portanto, o MMC será a multiplicação de todos esses números. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 2, 72. 72. 72 é o MMC entre 6, 8, e 9. Portanto, esse seria o número de canetas pedido. Alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver ela agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma papelaria comprou uma caixa de elásticos e irá vendê-los em pacotinhos, todos com a mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18, ou 20, ou 24 elásticos em cada um, e que, desse modo, não restaria elástico algum na caixa. O menor número de elásticos que essa caixa pode ter é... Como eu posso colocar 18 elásticos em cada pacotinho, eu poderia fazer de 18 em 18, ou seja, 18, 36, e assim vai. Estes são os múltiplos de 18. Do mesmo modo, eu poderia usar de 20 em 20. 20, 40, 60, e assim vai. Esses são os múltiplos de 20. E, com o mesmo raciocínio, poderíamos usar o 24. 24, 48, e assim vai. Então, são os múltiplos de 24. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 18, 20 e 24 será o menor número de elásticos que pode acontecer nessa caixa. Portanto, eu farei o MMC entre 18, 20 e 24. 18, 20 e 24, dá para eu dividir por 2. Dará 9, 10 e 12. Dá para dividir por 2 mais uma vez. Que dará 9, 5 e 6. Dá para dividir por 2 mais uma vez. Dará 9, 5 e 3. Dá para dividir por 3. Dará 3, 5 e 1. Dá para dividir por 3 mais uma vez. Dará 1, 5 e 1. Dá para dividir por 5. Que dará 1, 1 e 1. Se eu multiplicar todos os números, eu estarei diante do MMC. Multiplicando 5 vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Resultará em 360. Portanto, 360 é o MMC entre 18, 20 e 24. Alternativa correta, então, alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Com a quantidade de água contida em um recipiente, é possível encher completamente copos de 250 ml cada um, ou copos com 300 ml cada um, ou copos com 350 ml cada um, e não restará nenhuma água no recipiente. O menor número de litros de água desse recipiente é, como os copos podem ser cheios de 250 em 250, gerará os múltiplos de 250, ou seja, 250, 500, 750, e assim por diante. Com o mesmo raciocínio, de 300 em 300, gerará os múltiplos de 300, 300, 600, 900, e assim vai. Com o mesmo raciocínio, de 350 em 350, gerará os múltiplos de 350, que seriam 350, 700, 1.050, e assim por diante. O menor número de litros de água desse recipiente é o MMC entre 250, 300 e 350. É o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Então, o MMC entre 250, 300 e 350, basta eu dividir por 2, dará 125, 150 e 175. Dá para dividir por 2, dará 125, 75 e 175. Dá para dividir por 5, que dará 25, 5 e 35. Dá para dividir por 5, mais uma vez, que dará 5, 1 e 7. Dá para dividir por 5, dará 1, 1 e 7. Dá para dividir por 7, que dará 1, 1 e 1. O MMC, então, será a multiplicação de todos esses números aqui. Portanto, multiplicando 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 7, resultará em 10.500. Portanto, o MMC entre 250, 300 e 350 é 10.500 mililitros. Só que o autor quer o número de litros. O número de litros basta eu dividir por 1.000. Portanto, o MMC será 10,5 litros, correspondente à alternativa C. Antes de a gente começar, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver a questão agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? PM 2019. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte. E a cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga somente no dia seguinte. No dia 26 do 7 de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independente de os dois serem sábados, domingos, domingos e feriados, se não ocorrer imprevistos e eles trabalharem conforme informado, então, o próximo dia em que ambos estarão de folga, em um mesmo dia, será se a cada 4 dias trabalhados, Débora folga no dia seguinte, então Débora folgará no quinto dia. Portanto, a folga da Débora é a cada 5 dias. Já se a cada 6 dias trabalhados, Marcelo folga no dia seguinte, então Marcelo folga a cada 7 dias. Então, aqui é de 5 em 5, aqui é de 7 em 7. Aqui gera os múltiplos de 5 e aqui gera os múltiplos de 7. Portanto, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 7 dá por 5, que dá 1 e 7, dá por 7, que dá 1 e 1. Portanto, 5 vezes 7 é 35, seria o MMC entre 5 e 7. Conclusão, a cada 35 dias, Marcelo e Débora folgam juntos. Se estamos no dia 26 do 7 de 2019, mais 31 dias, estaremos em 26 do 8 de 2019, ou seja, 26 de agosto. Só que são 35 dias. Então, como são 35 dias, eu somei 31 dias. 31 dias mais 4 dias resultará em 30 de agosto de 2019. Correspondente à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um lote de livros será dividido em caixas. Cada uma delas contém do mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma, ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficarão guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é... Bom, esse tipo de exercício que você vai dividindo sempre pelo mesmo número, e vai dando o resto zero, é um típico exercício de MMC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o MMC entre 20, 24 e 25. Então, entre 20, 24 e 25, a gente pode dividir por 2. Portanto, 2 dará 10, 12 e 25. Dá para dividir por 2 mais uma vez, resultando em 5, 6 e 25. Dá para dividir por 2 mais uma vez, resultando em 5, 3 e 25. Dá para dividir por 3, resultando em 5, 1 e 25. Dá para dividir por 5, resultando em 1, 1 e 5. Dá para dividir por 5, resultando em 1, 1 e 1. Então, para a gente calcular o MMC, basta a gente multiplicar todos esses números aqui. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 dá 10. Então, deu 100, sobrou um 3 e um 2, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 100, 600. Portanto, o menor número seria o MMC, que equivale a 600, correspondendo à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um escritório comprou uma caixa de envelopes, irá dividi-los em pequenos pacotes. Cada um deles com o mesmo número de envelopes. Se em cada pacote forem colocados ou 8, ou 9, ou 12 envelopes, não restará envelope algum na caixa. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 400 envelopes, então o número máximo de envelopes dessa caixa é... Bom, como os envelopes podem ser separados de 8 em 8, 9 em 9, ou 12 em 12, 8 em 8 representam os múltiplos de 8, 8, 16, 24 e assim por diante. 9 em 9 representam os múltiplos de 9, 9, 18, 27 e assim vai. E 12 em 12 representam os múltiplos de 12, 12, 24, 36 e assim por diante. Portanto, eu terei que inicialmente fazer o mínimo múltiplo comum entre 8, 9 e 12. O mínimo múltiplo comum entre 8, 9 e 12 dará por 2, que resultará em 4, 9 e 6. Dá por 2 ainda, que dará 2, 9 e 3. Dá por 2 ainda, que resultará em 1, 9 e 3. Dá por 3, que resultará em 1, 3 e 1. E dá por 3, mais uma vez, resultando em 1, 1 e 1. A multiplicação de todos esses números dará 72. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 9, dá 72. Só que o autor fala que tem menos de 400 envelopes. Então, quer dizer que eu posso separar de 72 em 72, que os números continuarão sendo múltiplos de 8, 9 e 12. Então, eu farei os múltiplos de 72, que seria 72, 144, 216, 288, 360, 432 e assim vai. Porém, ele quer menor que 400, pois há menos de 400 envelopes na caixa. Para atender a todas as condições do enunciado, então, eu obterei 360. E esta seria a resposta, correspondente à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir. Em um depósito, há um determinado número de caixas, que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que, se cada pilha tiver 5 caixas, 6 caixas ou 8 caixas, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é... Bem, até agora, a gente só viu o exercício que vai de 5 em 5, 6 em 6 e 8 em 8, só que não tinha resto. Agora, terá sempre o mesmo resto. Como nós faremos em questões desse tipo? A gente vai fazer o seguinte. Seja que a quantidade total de caixas, a gente sabe que a quantidade total dividida por 5 dá uma quantidade A de pilhas e resto 2. A mesma quantidade que, se você dividir por 6, dá uma quantidade B de pilhas e o resto 2. Uma quantidade Q, se eu dividir por 8, dará uma quantidade C de pilhas e resto 2. Fazendo, então, a prova dos 9 aqui, a gente sabe que Q é 5A mais 2. Portanto, Q é igual a 5 vezes A mais 2, aí dá o Q. Com o mesmo raciocínio, a gente sabe que 6 vezes B mais 2 também dá o Q. E, com a mesma ideia, 8 vezes C mais 2 também dá o Q. Portanto, passando 2 para o lado de cá, a gente tem que Q menos 2 é 5A. Q menos 2 é igual a 6B. E Q menos 2 é igual a 8C. Então, nós teríamos o seguinte aqui. A gente tem que Q menos 2 é múltiplo de 5, é 5 vezes qualquer coisa. Q menos 2 é múltiplo de 6, é 6 vezes qualquer coisa. E Q menos 2 é múltiplo de 8, é 8 vezes qualquer coisa. Portanto, Q menos 2 é o MMC entre 5, 6 e 8. O MMC entre 5, 6 e 8 dá por 2, que dará 5, 3 e 4. Dá por 2, que resultará em 5, 3 e 2. Dá por 2, que resultará em 5, 3 e 1. Dá por 3, que resultará em 5, 1 e 1. Dá por 5, que resultará em 1, 1 e 1. Se eu multiplicar todos esses números aqui, eu obterei o MMC, que é 120. Só que esse MMC é o Q menos 2, portanto, Q menos 2 é 120. Passo o resto para o lado de lá, Q igual a 122. Portanto, a gente não vai mais fazer todo esse procedimento. Quando tiver divisão de caixas com o mesmo número e o mesmo resto, como nós faremos? A gente vai fazer o MMC e somar o resto. Ou seja, a via de regra será o MMC mais o resto. Sempre que tiver a divisão sempre igual e o mesmo resto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazê-lo agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos. E para vendê-los, faz pacotinhos todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que, com a quantidade de parafusos da caixa, é possível fazer pacotinhos com 4 ou com 6 ou com 9 parafusos em cada um. E sempre sobrarão 3 parafusos. É aquele caso do MMC mais o resto. Está lembrado? Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será... Bem, a gente vai fazer aquele caso do MMC mais o resto. Então, vamos fazer o MMC entre 4, 6 e 9. Então, o que é o MMC mais o resto, que é a quantidade de parafusos? Então, é o MMC entre 4, 6 e 9 mais o resto, que é 3. Portanto, 4, 6 e 9. Dá para dividir por 2, que dará 2, 3 e 9. Dá para dividir por 2, resultando em 1, 3 e 9. Dá para dividir por 3, resultará em 1, 1 e 3. Dá para dividir por 3, resultará em 1, 1 e 1. Se eu multiplicar todos esses números, eu obterei 36. Portanto, 36, aparentemente, seria a quantidade. Só que a quantidade é o MMC mais o resto. Portanto, será 36 mais 3. Então, 36 mais 3, 39. A pergunta é, se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora será, basta eu pegar o 39 e dividir por 5. 39 dividido por 5 dá 7 e resto 4. Portanto, sobrarão 4 pacotinhos, alternativa D. e... ... ...